Perguntei ao vento Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel. É sempre um momento muito desejado, aquele em que recebemos Daniel Leitão. Olá, Daniel. Olá, bom dia. Estávamos aqui desejosas de te ter. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que nem em casa sou assim tão desejado. É verdade, isto agora soa muito estranho, mas o Perguntei ao vento de hoje já chegará a Natal. O Rui Pina, que é da Almada, fez-nos chegar uma pergunta que muitos de nós gostaríamos de ver respondida, Daniel. Diz ele, este fim de semana eu e a minha namorada discutimos no bom sentido sobre a partir de quando é que se pode ou não montar a árvore de Natal. Eu acho que é só em dezembro, para ela neste momento já está a valer. Afinal de contas, quando é que se deve montar e desmontar a árvore de Natal? Olha, aí está. Quem nunca, não é? Eu antes de avançar com a minha análise a este tópico, gostaria de saber a vossa opinião. Carla e Ana, já montaram a vossa árvore? Não, já. Eu monto 24 e desmonto 26. Não, posso querer. Mas repara, é uma árvore de Natal, não é um guarda-chuva. Já montaste, Carla, portanto? Já, já, porque senti falta de alguma alegria em casa, não é? De alguma coisa diferente. Pensei que fosse de sombra. Ora bem, a maioria das pessoas não está a par desta informação, mas de facto existe um dia certo para montar e desmontar a árvore de Natal. E segundo as tradições cristãs, nem o Rui nem a sua namorada são certos. Portanto, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento, que este ano cai a 29 de Novembro, e desmontada a 6 de Janeiro, que é o Dia de Reis. Espera, o calendário começa a 29 de Novembro, portanto há mais chocolates este ano, de calendário de Advento. Sabes que o calendário não é feito pela Igreja, não é? Portanto aquilo é só um... Mas respeita as datas. Sim, mas vai... Não, porque vai ter 31 ou 25. Vai só ter 25 os calendários, não é? Ok, pronto. Sim, é de 1 a 25 de Dezembro. Sim, porque depois a Organização de Saúde veio recomendar que não se devia dar mais chocolate. Mas são demais. Mas tu falavas que a árvore deve ser desmontada a 6 de Janeiro, Dia de Reis, e trocou-se prendas também, nesse dia. Não, Ana, isso é só em Espanha. Porque deixam tudo para a última hora. Pois é, claro. Como nunca tinham os presentes comprados a tempo do Natal, inventaram essa tradição de oferecer só no Dia de Reis. E assim aproveitam já os saldos, Suvinha. É assim que eles apanham. Bom, quanto à árvore, a tradição é bonita e deve ser cumprida tanto quanto possível. Mas vivemos tempos muito peculiares e, acima de tudo, a logística de montar uma árvore de Natal é cada vez mais complexa. Por isso temos de ser flexíveis. Assim sendo, em 2020, a árvore de Natal deveria ter sido montada logo em Março. Mas em Março estamos mais próximos do Natal de 2019 do que propriamente do Natal de 2020. Aritmeticamente sim, mas em espírito. Por causa da pandemia já estávamos todos a pensar quando é que chega o Natal de novo, na esperança que no sapatinho tivéssemos uma vacina para o novo coronavírus. Ah, eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas para mim Março é demasiado cedo. Bem, não está muito frio, não é? Não se ouve a Mariah Carey na rádio. Não há luzes na rua. Não percebo. Tens razão, tens razão. As luzes só costumam ser instaladas na segunda quinzena de Agosto. Fazemos tudo em cima do joelho. Este ano, por acaso, foi a exceção. Porque a malta das câmaras esperou para ver se o mundo ia mesmo acabar. Se viesse aí o Apocalipse, não valia a pena estar a gastar a área pública em luminária. Como ninguém estaria cá para checar as contas, mais valia gastar tudo em vinho verde e... Como é que é outra coisa? Avança, avança. Mas é lá outra coisa. Ok, para quem não apreciar a ideia de montar a árvore em Março, trago aqui outras opções para outros meses. Portanto, Janeiro, por exemplo, é um ótimo mês para montar a árvore de Natal, porque, como acabámos de desmontar a última, ainda não aguardámos da arrecadação. Ah, pois é. Fica lá muito tempo, é verdade. Fevereiro. Montar a árvore em Fevereiro tem a vantagem de apanhar logo ali o Carnaval e assim o Pinheiro pode complementar a sua máscara de Rei Mago. Ok. É a vossa máscara de Rei Mago. Março. Em Março celebramos o Dia do Pai. E que melhor forma de homenagear um dos mais famosos pais do mundo o Pai Natal do que montando logo a árvore de Natal? Impecável. Abril. Este é o melhor mês para montar a árvore de Natal sem ser deslogado por terceiros. Tenha de o fazer logo dia 1 de Abril. Como é o dia das mentiras, as pessoas vão pensar que está a gozar. Ah, bom. Portanto, ninguém vai só achar xalupa. Bom. Maio. É um excelente mês para montar a árvore de Natal, caso ainda seja daquelas pessoas que usam um pinheiro verdadeiro, pois este é o mês em que as pinhas começam a libertar os pinhões. Pode aportar por comê-los logo ou vendê-los no OLX, já que são caríssimos. Pois são, pois são. Pronto. Credo. Vende-se dois pinhões por 150 euros. E já fez o quê da semana? Certo, certo, certo. Junho. No primeiro dia deste mês, celebra-se o Dia Internacional da Criança. E no fundo, o Natal é das crianças. E só Deus sabe como as crianças adoram enfeitar a árvore. E a falta de paciência que os adultos têm para o fazer. Portanto, pode ser uma boa oportunidade para o fazer. Julho. É o mês em que na cidade brasileira de Natal, o tempo é mais frio e propício à quadra natalícia. Logo, o mês perfeito para montar a árvore. E isto vai dar uma grande volta, esta? Vai dar a volta, mas pronto. Imagina que nasceste em Rio Grande do Norte, ou do Sul, um deles, pronto. Agosto. Pode ser útil montar a árvore e levá-la para a praia para fazer sombra. Sobretudo se passar férias naquela zona do Algarve, em que a malta deixa os guarda-sóis de véspera a marcar o lugar. Quardeira e alfeira. Pronto, no fundo, acho que vai desde Vila Real Santa Antónica até Sagres, não é? Setembro. Neste mês acaba o verão e inicia-se o outono. Esta mudança de estação significa que o tempo também muda. Portanto, chuva, frio e até mesmo neve. O cenário perfeito para quê? Tira o mar. O mar de Natal, claro. Outubro. Neste mês, mais precisamente, o dia 6, celebra-se o aniversário de quem? Júlia Pinheiro. Portanto, Pinheiro, nem precisa de mais nada, certo? Fica fechado com... Este é bom. Era o momento. Este é grande. Novembro. Montar uma árvore de Natal dá tanto trabalho que ficar montada de tão pouco tempo nem faz sentido. Por isso, no mínimo, deveria ser montada neste mês de Novembro. Ok? Dezembro. Se gosta de ser igual a toda a gente, força, montar a árvore em Dezembro. É pouco original, mas pronto, enfim, é o que é. Ah, pois. Mas assim, Daniela, é legítimo montar a árvore em qualquer mês do ano, não é? O que nos traz de novo ao problema. Em que mês montar a árvore? Bom, a minha recomendação é que nunca a desmonte. Ela que fique montada o ano inteiro. E assim acaba-se a questão. Se o nosso ouvinte Rui tiver pouco espaço em casa e não a puder deixar montada, olhe, monte-a quando lhe apetecer e não pense mais nisso. Afinal de contas, o Natal é quando o homem quiser. Bravo. Mas a minha questão é, Carla, já tens a tua montada. Já tenho. Os meus filhos pediram e eu, pronto, o pedido de filhos, pronto, montei. Obrigada. Mas está tudo bem. Tenho a casa decorada de Natal. Obrigada, Daniela, então. Não, nada não. Obrigado eu. Até quinta. Até quinta. Beijinho. 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 Beijinho.